Nunca tinha visto isso na rua, enfim, e realmente, aliás, principalmente lá em Goiânia, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, são cidades que têm uma maior facilidade de você encontrar isso. Olha, mas hoje em dia você vê por aí grandes cantores, inclusive com saia, se apresentando cantores mesmo para a sua área, né? Tem pessoas que vão em programas de televisão, quer dizer, televisão não tem só no Rio e São Paulo, né? A televisão tem, você trabalha na área de shows, inclusive, né? Você deve conhecer pessoas que se vestem, põem um furbante, fazem, quer dizer, tem gente, tem, inclusive, caras que vão com uma saia mesmo, como se fosse uma blusa e um saião, né? Fazendo um estilo, né? Você nunca tinha visto? Não, pessoalmente não, não. Foi uma novidade para mim. E, novamente, comentário... Tá conferindo? Hum? E você sentiu a repercussão disso? Não, eu tô vendo. Você influenciou, né, nessa última votação, quando, de repente, você tinha os outros dois adversários, um deles, o Gil, a Zé Peio. Você acha que também alguns votos vieram por conta disso, né? Com certeza, com certeza, com certeza. E como é que você olha isso hoje? Quando você fala, inclusive, que aprendeu lá a respeito disso? Ah, como eu te disse, eu aprendi muita coisa lá. Eu aprendi muita coisa que eu não precisei passar por dor. Aprendi essa do vestido que eu precisei passar por dor. Não é só o vestido, né, Rodolfo? Sim. Não é o que eu tô falando. Eu aprendi outra. Eu não precisei passar por dor. Eu aprendi muita coisa lá dentro. Antes de eu cometer algo, ou comentar, ou fazer alguma piada sem graça, enfim. Aprendi muita coisa. O BBB foi realmente uma faculdade pra mim. É, eu já, como a gente tava conversando no comecinho do programa, eu... Seguiu? De fato, tinha certeza que eu era... Não, você não tá vendo? ...uma das pessoas com menos conhecimento lá dentro. É, não imaginava, ah... A diversidade das pessoas que existem na vida, que são diferentes de você, que pensam diferentes de você. Você não imaginava. É, talvez, talvez, talvez me pegou de surpresa vários, vários detalhes. Mas eu aprendi que tem que respeitar todas elas. Não. Viu mais. Falando aí, meninas, agora, eu quero falar muito da casa. Você também se envolveu com uma baita treta passada, né? Que começou quando você e a Vitude conversaram e desconfiaram que ela tinha venido pra vir, né? Aí, passando pela conversa... Conseguiu? Será que eu posso baixar pelo menos mais cinco, amor? Ia te indicar o perdão e não te contou. E desde o ápice... Conseguiu? Não, tem que ser aí pra cima, né? É pra cima, não vai ter como. Aham. Seguga o outro... Segura o outro jeito da problema... Segiu? Para vencer você. Como ela não tinha pra mim, ela tinha um número pra você. Sara, mas quando ela foi uma hora, eu vou precisar de ela, eu vou precisar de ela. Eu não vou precisar de ela. Não, cegu? Eu hoje vou votar na Sara. Acredito que ela tava defendida pra mim no momento que eu fiquei honesta com ela. E esperei a vencedora dela onde eu não teve. E vai dar o próximo voto, V? Pode ser, V? O meu voto também é na Sara. Quem vota agora, Ju? Rodolfo. Muitas pessoas que eram muito ligadas a mim aqui no jogo. Na semana passada eu fui trair. Ah, traí o modelo. Tá bom. Eu ia avisar, senão. Vou tirar ela na hora de acessar. Não, eu ia avisar, não. Você ia avisar, vou tirar contra você. Nunca que eu imaginei que ele ia me indicar. Foi facada nas portas aí. Tio, foi tu e Sara sabia que ele ia. É a delícia? Não. Ele já também tá no sábio, né? Eu tava me sentindo, tipo assim, que eu tô traindo, eu me confio. Naquele domingo foi uma confusão só, não foi não? Conseguiu? Não, conseguiu não. Por menos um que pegou. Eu vou falar pra você, eu não disse que eu não consegui, não. Eu só ia falar que eu não consegui. Começando a adornação. Começando a adornação.